Uh! Simbora que é sucesso! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro e vendo você ficar Contra a pessoa? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar E o batom solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar E o batom solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja